E aí pessoal, tô de volta e hoje eu tô com essa parafernália aqui que hoje eu resolvi tirar tudo. Vocês não tem noção do trabalho que dá montar isso tudo, mas eu montei hoje porque hoje eu acordei tão empolgado e hoje eu vou falar assim, vou gravar um vídeo dos meus top 10 comprinhas perfeitas. Perfumes perfeitos que eu comprei aí nesses últimos meses e que realmente eu gostei bastante. Então vamos lá, eu vou começar pelos importados e eu sempre começo com os da Natura. Ultimamente os vídeos que eu tô gravando eu tenho começado sempre com os perfumes da Natura porque eu estou vendendo Natura e eu tenho espaço digital onde você pode comprar perfumes com 5, 10% de desconto em cima ainda das promoções que a Natura disponibiliza. Então o meu espaço digital sempre fica aqui embaixo. E se vocês precisarem de um cupom de desconto é só vocês me darem um toque, ok? Bom, eu vou começar pelo Copaíba que é um perfume muito legal, eu não conhecia esse perfume. Esse perfume eu acabei comprando, tava uma promoção legal, você comprava o perfume e você ganhava um sabonete e um creme pras mãos, muito, muito bom. E é um perfume que realmente me agradou bastante, é um perfume fresco, revigorante, é um perfume que tem um cheirinho de meio amadeirado e eu tenho certeza que muita gente que comprar é um perfume masculino, vai gostar, tá? Eu adorei essa fragrância que é o Ecos Alma, que também é um perfume lindo, muito gostoso de se usar. Ele tem o cheiro do Brasil, ele tem produtos, a matéria-prima é brasileira, a perfumista é brasileira, então isso que dá vontade de comprar. Mais ainda, né? O frasco é lindo, é divino esse perfume, muito legal esse perfume. Muita gente já usou da minha família, é um perfume que eu gostava muito, mas nunca comprei e acabei comprando, que é o Biografia, esse é o Biografia Feminino Tradicional, ele é muito gostoso, eu não sei se vai pegar ali por causa do chroma key, é muito gostoso esse perfume, adoro, tô adorando, é fresco e ao mesmo tempo ele é vibrante, é muito gostoso esse perfume, super indico. Feminino Tradicional é um perfume de nicho que eu comprei e confesso que eu fiquei apaixonado pelas notas e é um perfume extremamente, muito, extremamente legal. É muito legal esse perfume, eu nunca tinha comprado um perfume de nicho e acabei comprando esse aqui, que é o Cent of Amp, do Ateliê Segal e Baruti. Ele tem notas inusitadas, tá? Ele tem uma nota de saída, se eu não me engano, de cannabis e tem uma nota de topo, de rachixe. Gente, é muito bom esse perfume, pra quem não conhece, se joga. Aqui embaixo ficam sempre os links, tá? Do Ateliê Segal e Baruti e de onde eu compro os meus perfumes, é só vocês verem aqui embaixo, ok? Importados. Uma belezinha aqui, que é o perfume do Victiel, que é um perfume de violeta, muito legal, adorei ter conhecido esse perfume. O frasco é a coisa mais linda que tem. Gente, esse perfume é uma mimosidade. É muito bom esse perfume, adorei, adorei conhecer. O frasco é lindo, a história por detrás desse perfume é linda e é mais um perfume que eu realmente gostei muito de comprar. É um perfume da casa Jean Paul Gaultier, que eu já tava de olho nisso há bastante tempo e acabei comprando. Divino também, elegante. É um perfume bem expansivo, é o Jean Paul Gaultier Cabaret. Ele tem a flor de cerejeira, a flor de laranjeira, desculpa, ele tem a flor de laranjeira. É divino, o frasco é lindo, é um perfume expansivo, é um perfume sexy, elegante, nota 10. Os melhores perfumes do Jean Paul Gaultier, que é o Jean Paul Gaultier Essence. É uma bombinha de flor de laranjeira, muito bom, muito fragrante, do jeito que eu gosto, bombinha. É um do Rochasse, é um perfume toquete do Rochasse, rochas, eu não sei como é que fala. É um perfume, olha aqui, o frasco é lindo. É um perfume que tem uma baunilha linda, gente. É uma das melhores baunilhas que eu já senti na perfumaria, dentro dos perfumes que eu tenho, né, na minha coleção. É uma das baunilhas mais gostosas que eu tenho aqui, muito bom mesmo. Não é aquela baunilhinha inocente, não é aquela baunilhinha menininha, não é aquela baunilhinha chatinha. É uma baunilha bem vintage, gostosa, muito bom. É o meu querido lá no E3O, que eu comprei e realmente eu comprei com o pé atrás, mas acabei gostando muito desse perfume. Esse perfume é muito legal. É um perfume chique, é um perfume bem elegante, fragrante, uma delícia. Um escândalo, muito bom mesmo, top 10. Também comprei o meu Opium, o meu Black Opium, que é um também maravilhoso. É um perfume que tem uma nota de café, que fica muito intenso na minha pele. E é muito bom esse perfume, muito legal mesmo. Todos os links de todos os perfumes das lojas que eu compro ficam aqui embaixo. Então se vocês quiserem saber onde eu compro os perfumes, entrem aqui embaixo. Aqui tem os links, inclusive do meu Espaço Digital da Natura. Ok? Esses foram os meus top 10 de perfumes comprados nesses últimos meses, nesses últimos tempos, que realmente eu gostei de ter comprado, eu gostei de ter colocado na minha coleção. Então, se vocês curtiram, deem um like. Se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscrevam e curtam todas as minhas redes sociais. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!